Fala galera aqui assistindo o Amascari Faz um pequeno vidinho hoje ó Pra comer aqui as galinhas Essa aí é minha galinha com muita fome Cheirinhozinho Vídeo aqui mostrando Nem como é da minha criação galinha Olha aí Meu frango é um pedreiro Aí a minha rainha do terreiro Minha galinha do rio Perini Que é a mãe dela Olha lá o rio Rio do terreiro O meu galo Cristo de Rosa Não tem uma plantinha aqui ó Vassourinha Nesse plantinha Vamos mostrar aqui como vassourinha Tirola Lá pra correr Cabeça de urubu O que elas comendo aqui? Eu adoro muito essa olhadinha pedrinha Queria criar só tudo nessa cor Essa outra Minha rainhazã do terreiro O galinho lá e o galo Galera esse foi um pequeno vídeo mostrando a minha criação de galinha Lá no canal assista esse vídeo ai Dá o like e compartilha ai Tchau 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 Tchau